As festas chegaram no Natal e agora é a hora de você se presentear, né? Você que trabalha na serralheria, funilaria, eu tenho aqui uma boa máquina pra você. Essa daqui é uma esmerilhadeira da Bosch, que é a melhor máquina do mercado da Bosch também, né? 670 watts, é super forte, compacto, olha o tamanho dela, que te garante de você levar em todos os lugares e é completa. Você consegue fazer acabamentos finais de cortes e custava 300 reais, você vai pagar apenas 269 reais. Faz o cartão de crédito 3 vezes de 89 reais. Eles estão há menos de 3 meses com essa parte de ferramentaria, então é uma novidade pra você. Você tem aqui também assistência técnica, tem ferramentas manuais também, você também encontra toda a parte elétrica, chapas, telas, portas automáticas, tubos em geral que eles garantem que tem o menor preço. Rua Padre João Álvares, 804, telefone 2240-6379, Mercadão do Ferro, aproveite o Natal.